Pararara, está terminando o jogo. Ih, está valendo, quase. Estamos aqui no estádio Herbert Richer, complexo de futebol do salão, comando o diretor responsável da Grande Globo, Mário Vasconcelos, diretor de jornalismo da Grande Globo, Isabel Amaral Marias. Está valendo. Segura o goleiro. A Argentina vai vencendo o gol 3x2, mas Portugal não desiste. Mas aí o número 8 toma a bola. Seleção portuguesa contra a Seleção da Argentina. Portugal tenta, mas não consegue o empate. Salva a zaga, salva a defesa. Corre! Salva! 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 Vamos botar aquele gol. Portugal tentando um empate, a Argentina vencendo o jogo. Vamos informando, gente. Desde domingo, as notícias do Fantástico, com comandos de Silvio Santos e Turma do Ivolanda, do Câmara Escondida, melhor elenco do final de semana. Fantástico, com comandos de Silvio Santos, com comandos de Silvio Santos, com comandos de Silvio Santos. E olha aí, vamos ver o que vai acontecer. Olha, o número 8 teve personalidade para tirar essa bola. O goleiro, olha! Portugal tem uma batalha! Portugal tem um empate de viagem. Portugal tem um empate de viagem. Agora é a chance da Argentina fazer o quarto gol! O gol da Argentina, o número 8 é o cara do jogo, 4 para a Argentina, 2 para a seleção de Portugal, a Argentina faz o quarto gol, o quarto gol da partida e Portugal vai ter que correr atrás de prejuízo, ao menos 5 minutos para acabar o jogo. Trocou o goleiro na seleção de Portugal, colocou o goleiro, botou o jogador de linha para o fulgor. A seleção de Portugal vai continuar lá, né? Trocou o goleiro na linha para tentar reverter a situação. Trocou o goleiro na linha para a seleção de Portugal. E aí Algo que vem o nosso grátis? Olha. O portugão, olha aí, olha aí, olha aí! Chuta, chuta! Bem de jogo, bem de jogo! Vitória da Argentina por 4 a 2! Parabéns Argentina pela vitória! Terceiro lugar no Campeonato Sub-12! E daqui a pouco tem Itália e Inglaterra final do Campeonato Sub-12, certo gente? Muito obrigado, parabéns Argentina pelo terceiro lugar! E voltamos depois do break com a continuidade do show da gente na internet! Voltamos já!